Música O Walter vendia droga e eu tinha tudo o que eu queria, mas só que eu não tinha paz, porque o Walter bebia e usava cocaína, então ele se tornava uma pessoa obsessiva. E aí começou a célula na minha casa, a gente não queria aceitar de jeito nenhum. Era o agir de Deus mesmo na nossa vida, que foi a minha filha começou a adoecer e ficou muito doente. Foi um propósito que eu fiz com Deus naquele momento, se ele curasse a minha filha eu ia entrar para a presença dele. O coração ele gritava assim de desespero, ele aceitou Jesus e aí eu fui na mesma hora atrás dele e aceitei Jesus também. Além da palavra de Deus e a gente ser abraçado como uma família, foi o que nos trouxe e nos fortaleceu para Cristo. Música Música Música